Boa tarde. Obrigado a presença de todos. Hoje vamos ter a segunda palestra do professor Bissani, que vai falar sobre neutrinos. O professor Bissani está aqui na Unicamp esse mês de setembro, no Instituto de Estudos Avançados, convidado para o programa César Lattes, um cientista residente. E hoje ele vai estar medicando um curso, um mini curso de astrofísica de neutrinos para alunos de pós-graduação e também realizando atividades de divulgação científica, que são as duas áreas de prazer do professor Bissani. Ele vai apresentar de uma maneira geral, não para o público geral, as características dessa partícula neutrina. que, a princípio, parece até ficção científica, mas é ciência. Então, na verdade, é até divulgação científica de ciência, não é ficção científica. Mas o neutrinos é tão estranho que você pode até confundir com ficção científica. Ele vai falar em inglês, na verdade, mas vocês podem fazer pergunta em inglês ou em português, que ele já entende. e, como ele comentou no passado, ele responde em inglês ou em chinês. Obrigado. 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 Buenas tardes. Tudo bom? Então, eu passei em inglês e gostaria de agradecer os amigos da Ideagroupa, e o Voigt, e o Anderson, e o Guilherme, que me ajudaram a traduzir os slides em português. Eu escrevi em inglês, e depois, e depois, nós nos traduzimos. Então, e como foi explicado claramente por Anderson, eu vou tentar falar de ciência, mas usando, em um sentido, uma língua comum. Então, isso é algo que, hoje, é considerado, eu quero dizer, um tipo de peixe, mas, eu quero dizer, é mais, dizer, na linha da tradição passado, de falar de filosofia natural. Eu quero dizer, na época grega, até, eu diria, no Newton, pelo menos, nós usamos para falar, para tentar falar sobre a natureza. E essa palestra, hoje, vai ser um tento de falar sobre algo que nós não percebemos. Eu quero dizer, isso é na mesma área da física atômica e do pequeno. então, eu vou falar sobre esta parte estranha, e a primeira coisa, eu vou tentar dizer o que é e porquê nós pensamos que ela exista, e depois eu vou explicar esta propriedade de esta parte, que é porquê esta pode ser ligada para vampiros, para fantasmas, ou para mutantes. Então, essa é basicamente a descrição deste talk. Então, a definição de esta parte, que não é, não é como conhecida, eu quero dizer, na escola, típico, nós falamos de elétrons, que estão revolvando em torno de átomos, nós falamos de núcleos dos átomos, mas existem ainda estas partículas, que eu vou te dizer o que são. Então, primeiro, é apenas uma introdução. E onde nós começamos? Nós começamos de algum conceito que nós conhecemos da escola, ou até mesmo da filosofia grega, que a matéria é constituída de átomos, eu quero dizer, você conhece carbono, hidrogênio, e tudo isso, nós conhecemos da química, e também há outra propriedade, que o mesmo tipo de átomo, por exemplo, de átomo, que vem de vários tipos, que são chamados de isotopes. Então, há átomos, que são louros, hidrogênio, eutero, e tritio. Há três tipos, mas têm a mesma propriedade química. E o exemplo é este hidrogênio. E isto foi algo que foi realizado há cerca de um século, há 100 anos atrás. Não tanto. E, de fato, até mesmo a prova de existência de átomos é menos de 100 anos. Eu quero dizer, Nobel Prize para a measurement do Brownian motion de Jean Peren é menos de 100 anos atrás. Então, devemos ser consciente de que a ciência está evoluindo rapidamente. E o que eu vou falar é o núcleo do átomo, mais do que o elétron. Eu vou apenas focar a atenção. E vamos tentar voltar a 100 anos atrás e a ideia que as pessoas tinham sobre o núcleo. Então, a ideia é deputada aqui neste left parte, por exemplo, a ideia do núcleo do tritium, que é esta espécie de hidrógeno que é heavier, que pesa três vezes o hidrógeno, foi algo assim. As pessoas pensavam que havia três protons e dois elétrons. Então, nós sabemos agora, que isso é errado, mas acho que é um propósito muito razo, porque a massa do elétron é tão pequena que pode ser negado, então, o peso desse núcleo será determinado pelos protons, então, será apenas três vezes o peso do hidrógeno e a carga elétrica será apenas mais um, como o hidrógeno. Então, isso será, em uma sensação, é uma boa tentativa filosófica para explicar por que o tritium é três vezes mais mais do hidrógeno. Agora, nesse modelo você pode accountar para o fato que o tritium não é um núcleo que pode ser desintegrado espontaneamente, é radioactivo, como dizemos, e então você pode imaginar que um elétron é expelado. Então, esse propósito sugere que isso é possível, e, de fato, é. Mas, há um detalhe que é absolutamente crucial, que, desde que as massas do início, do final, particular, são fixadas, esperamos que o elétron sempre carrega a mesma quantidade de energia. Então, imagina um tritium que é de restante, elétron no lado e o resto no outro lado, mas o quantidade de energia deve ser sempre o mesmo. Então, esse modelo teoretico sugere uma predição. E essa predição é errada. Então, quando nós mesuramos a energia do elétron, encontramos que às vezes isso é mais, às vezes isso é menos. Agora, Wolfgang Pauli, que é o científico alemão que inventou essa ideia de neutrinos, fez algo assim. Ele disse, talvez há alguma partícula invisível, ou alguma quasi-invisível partícula, que é um pouco pesquis, eu quero dizer, é algo que nós não gostamos tanto. Eu quero dizer, como você... É muito simples não dizer que algo aconteceu por algum invisível ator, não? Então, Pauli não era tão feliz, mas ele disse, ok, isso vai ser bom, se nós tivéssemos essa partícula gris, no estato final, que traz um pouco de energia, que ainda tem um pouco de energia, então, podemos explicar por que a partícula gris, o elétron, tem menos energia. Então, a teoria de Pauli, na verdade, é que, dentro do núcleo, protônio, elétron e neutrinos, existiria, que, novamente, nós pensamos que hoje é errado. A teoria moderna, a que estudamos na escola, infeliz, é bastante recente, foi proposta em 1932, então, 1932, então, é bastante recente, e nós pensamos hoje que, não só no núcleo temos protônios, mas temos, uma versão neutra do protônio, que é mais ou menos a mesma, que é chamado o nútron. Então, essa é uma teoria diferente. e essa teoria pode, novamente, ser reconciliada com o fato que o núcleo pode desintegrar o elétron emite o elétron por a seguinte hipótese. A hipótese é que o nútron alone não é uma partícula stable, mas é subjetado à desintegração espontânea. Então, o nútron, isso é verdade, isso é o que nós achamos, é que pode emitir um protônio e um elétron e essa invésível. Agora, deixe-me underline um ponto. Embora isso é bastante simples para desenhar, isso é um tipo desculpe para admitir, porque você vê que você tem uma partícula inicial que transforma como Harry Potter estilo de eventos. Então, isso é realmente uma espécie de mágica. Como pode ser? Então, você tem uma partícula inicial e a última partícula. Então, nós não sabemos. A resposta é que isso é o melhor que podemos fazer, e isso é a teoria que as pessoas ainda estão acreditando hoje. Em um sentido, nós temos que ter em conta, nós temos que aprender quais são as regras. As regras são que a energia é conservada, para que isso possa acontecer, a carga não é violada, você tem uma partícula neutral para começar com, e nós temos uma parte positiva e a parte negativa na finalidade, o protônio e o elétron. Então, embora isso seja o melhor que temos, é um pouco difícil de aceitar, e isso é de fato a razão por que a física é tão estranha para nós. Mesmo se isso é a situação, essa tipo de posição nos permite fazer uma predição. Então, a existência desse processo permite, por exemplo, a seguinte possibilidade. Se você tiver um núcleo que absorbe um elétron, um elétron, que está revolvando em torno, a carga do núcleo pode diminuir por um, e o núcleo pode ser emitido no outro lado. Então, por isso mental modelo, Allen, em 1942, proveu que, de fato, algo assim acontece. Então, ele disse, se isso é possível, eu esperaria que o núcleo possa ser expulsado, pode ser expulsado, com grande velocidade, e essa aparente violação da conservação de momentum é atribuída a essa quase-invisível particle. Então, na verdade, a prova que este modelo de novo falha, este é apenas o primeiro e muitos outros foram obtidos depois, é que, pensando em termos de este neutrino, você poderia previsar algum fato que você eventualmente observa. experimentos, você observa isso. E essa é a minha introdução de neutrinos. Agora, se temos perguntas, podemos começar com a pergunta, senão eu explico esta fantástica coisa. Agora, o fantasma. Então, eu vou discutir várias coisas. Então, a hipótese é que as estrelas, incluindo nosso son, são reactores nucleares, então, trabalham através da reação nucleares, e eu vou dizer que o neutrino permite nos provar esta declaração, e, eventualmente, eu vou mencionar uma observação específica. Então, primeiro de tudo, isso é a primeira forma de lembrar você, essa hipótese que é importante, eu quero dizer, 100 anos atrás, quando nós entendemos que fenômenos radioactivos existam, várias pessoas pensavam que a estrelas funcionam porque eles podem transformar hidrogênio em ilium, então, para transformar elementos entre os outros. Então, por esse alquímico processos, muita energia é lançada, por exemplo, se quatro átomos de hidrogênio se se fuzes, entre eles, você pode formar um átomo de ilium, e você ganha muita energia, porque a massa de quatro átomos de hidrogênio é maior que a massa de hidrogênio, e a diferença de massa delta m multipliado pela velocidade de luz ao quadrado dá-nos energia, que é muita. Agora, o primeiro processo para começar esta transformação é que dois protones fuzem formar um deuterium núcleo. Vamos examiná-lo aqui. Então, você vê, a formula é dada por cima, então, dois protones, um deuterium núcleo, um anti-electron, positron, e este último símbol, é o símbolo do neutrino, e isto é mostrado aqui, esses dois protones que são raros porque eles caram elétrica deuterium núcleos, então, um anti-electron que caram mais 1, então, você vê, a carga é a mesma e invisível e neutral neutrino, e então, a carga é 1 plus 1 no começo e 1 plus 1 plus 0 no final, que é o mesmo, então, não há nada errado com isso. Então, esta é a primeira reação que permitiu o nosso son funcionar. Então, os núcleos dos protones se fuzidos, e você forma deuterium. Então, deuterium absorbe outro protone, então, você forma ilium-3, ilium-3 fuzes com o outro ilium-3, e você forma eventualmente ilium-4, e então muita energia é lançada. Esta é só a primeira reação. Eu não vou passar por tudo isso, eu só quero mostrar a full reação de reação. Você vê aqui, a primeira reação que discutimos, e esta é a mais importante que você vê 99.7 por cento, este é o mais importante. E agora, a ideia é assim, então, pensamos que no centro do céu, este é o ponto, o ponto, o ponto, o ponto, o ponto, do céu, 15 milhões de degrados, este é suficiente para esta fusión acontecer, lentamente, não tão rápido, senão, isso não seria bom para nós, e então, o hidrogênio transforma em ilium, a energia producida, e então, a luz emerge lentamente com este tipo de caminho, e em several milion anos, em milion anos, ele vem out, enquanto o neutrino, em vez de que sendo tão louco, ou quase invisível, é capaz de emergir imediatamente, então, de alguma forma, mesmo que eles são produzidos no centro do céu, eles são capazes de sair imediatamente, e a ideia que foi entendida depois esse trabalho de o neutrino foi concebido, é que ok, então, vamos ver, vamos tentar acerá-los, e vamos provar que o sol é realmente um nuclear reato, eu quero dizer, claro, não podemos ver o centro do sol com nossos olhos, precisamos de ajuda. Agora, para explicar o quão difícil é acer esse neutrino, e para explicar por que os neutrinos conseguem sair do centro do sol, eu faço proporções aqui. Agora, se você tomasse um único atom, e você multiplicou por essa grande escala, então, 10 a 17, então, isso é milion, por milion, por muito mais, e você faz um único atom tão grande como a Terra, o tamanho do núcleo do atom seria um futebol futebol, mais ou menos, 100 metros, 100 por 100. Agora, um único neutrino seria tão grande como um vírus. Você pode imaginar? Eu quero dizer, eles são tão pequenas, tão pequenas, particulares, que, realmente, a matéria que estamos compostando, é apenas full de ovos, para eles. Eu quero dizer, um neutrino passando sem ser distúrbido. Isso é, verdade, o mesmo razão, por que é tão difícil captar eles. Então, eu acho que eu explico por que as pessoas gostam de chamar eles os gatos. Eles não só são gatos, eles são super gatos com vitamina. Eu quero dizer, não só passam através de ruas, passam através do sol. E, claro, não é fácil encontrar um net para captar eles efetivamente. Agora, a maneira, só para sugerir a ideia de como neutrino pode ser capturado, é assim. Você não capturará todos eles, você vai capturá alguns deles, apenas um deles. Então, você tem alguma matéria sob controle, e esse neutrino invisível está centrando essa massa, essa matéria, e se nada mais acontece, e você está tão feliz que o neutrino interagir, por exemplo, o neutrino do sol, isso acontece ocasional, e e então essa partícula é produzida, ou um eletrôn é entrado e então ele libera a luz, para que você pode dizer, oh, algo aconteceu e talvez o neutrino seja a razão. Então, isso é como podemos verificar os neutrinos do sol. E isso, você pode considerar muito difícil ou incrível, mas, verdade, isso funciona. Então, nós fizemos. Então, isso é um detetor, que está em uma montanha na Itália, no Gran Sasso, então, é um grande bol, cheio de hidrocarbônio, há câmeras, fototubes, assistindo o que acontece na sua ideia, então, isso está fechado naquela bol, e, então, ocasião, algo como isso acontece. Por exemplo, para o neutrinos do sol, isso acontece 100 vezes por dia. Então, isso parece fácil, mas, de fato, há tantos processos que devemos excluir, para ser certeza que esse é o neutrinos, que não foi tão fácil, mas é um grande resultado que obtemos. Então, eu estou com o fantasma, com o gos. E a próxima coisa que eu gostaria de explicar, em fato, é algo que talvez meu colega vai ser curioso, porque é uma propriedade que é muito engraçado e estranho para explicar que eu chamo o mutante. Sim. Agora, antes de tudo, eu vou começar com isso. Então, há um prédio nobel que foi fechado há alguns anos atrás, que eu escrevi aqui. Então, o prédio foi dado para a descubria de uma seleção de neutrinos, que mostrou que os neutrinos têm massa. Então, em inglês, você diz que é claro, como o mar. Eu quero dizer, é realmente, que não é entendido. Eu quero dizer, não é para as pessoas normais, pelo menos. E, eu estou tentando explicar o motivo por que este nobel prédio foi dado. E não é só que alguém deveria conseguir. Eu acho que é propriamente dado, e os meus colegas realmente merecem isso. Então, a primeira coisa que eu deveria dizer é que, verdade, há três tipos de neutrinos, e a maneira que nós distinguimos eles é que eles são associados com diferentes partículas. Então, uma das que eu desenho aqui, com uma linha azul, é capaz de produzir elétrons. Então, quando ele interagia com a matéria, isso leva a elétrons. A segunda produzir uma partícula, chamada muon, que é como um tipo de elétron. É uma partícula que é o mesmo que um elétron, mas aumenta 200 vezes mais. É chamada muon. E a terceira produzir outra copia, que é muito mais mais 4,000 vezes mais mais que o elétron. É chamada tau-neutrino. Agora, esse é meu desenho, meu plot, mas eu encontrei um no web que eu gostei muito mais do que o meu. Então, isso mostra esses três tipos de neutrinos com essas fases falsas. Então, isso sugere a ideia que eles são invisíveis e que eles são associados com partículas que são pequenas, médicas e realmente fatos, como mim, mais ou menos. Então, essa forma de lembrar que há três tipos de neutrinos. Eles são quase invisíveis e isso é associado em um web chamado Quark que está fazendo excelente trabalho com a popular ciência. Ok, isso, vamos assumir que isso é verdade. Agora, por exemplo, no caso do detetor, o detetor que eu mencionei apenas um segundo segundo, nós vemos o neutrinos do 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 de produtio de elétrons. E quando vemos um elétron saindo de nada, nós dizemos, oh, isso foi não só um neutrino, mas um neutrino. então, o sol trabalha com protônios e como vimos, não só produzir neutrino, mas produzir neutrino eletrônico, e essa foi a hipótese que pensamos que deveríamos ver, mas, infelizmente, quando experimentamos, isso não funcionou. de nada, funcionou. Então, nós vimos apenas metade do neutrino que esperamos. Então, nós temos nossa teoria, trabalhamos muito, computadores, e qualquer coisa, e, eventualmente, encontramos apenas metade do neutrino que esperamos. Não todos eles, não. Agora, quando há algo que não adiciona com a teoria, eu quero dizer, você pode tomar várias atitudes, você pode dizer, a teoria é forte, o experimento é forte, Deus sabe o que. Por exemplo, uma explicação é que, eu quero dizer, quando há algo que pode ir errado, isso vai ir. Então, isso é, em um sentido, uma superstição. Em vez, na física, na ciência, nossa resposta é simplesmente, que, mesmo se você tem uma teoria muito bonita, até que você testa, você não está tão certeza. Eu quero dizer, o que nós chamamos ciência, não é só a ideia mais bonita, que nós temos, mas uma ideia bonita, que funciona. Eu quero dizer, se nós temos uma ideia bonita, que não funciona, eu quero dizer, muito desculpa, mas isso não é ciência. Então, eu vou dizer, como nós testamos, de alguma forma, nós entendemos algo mais, e a ideia foi algo assim, não? Então, primeiro, de facto, neutrinos são apenas uma parte que nós esperamos. Então, o segundo ponto, nós dizemos, o sol não é esperado produzir neutrinos de outros tipos, mas, mesmo que eles fossem presentes, nós não vamos ver eles, porque os muons são tão altos, que nós não vamos produzir. mas, então, McDonald, esse ganador Nobel, ganador de preços, ganhou uma boa ideia, suggeriu, por Herbie Chen, outro colaborador, para mesurar, não, elétron, ou muon ou tau, mas o número total de neutrinos. Nós encontramos um jeito de mesurar o total 1. Agora, se ele mesurou o total 1 e o total era ok com a teoria, então ele disse, ok, total é legal, elétrons são menos, nós deveríamos ter muon e tau neutrinos, apenas substituindo, tomando a diferença. Então, para os colegas, o trigo foi algo assim, qualquer tipo de neutrinos, seja elétron ou muon ou tau, é capaz de romper o nucleio de deuterio, então eles tomaram muita água em um detector, e então esse deuterio pode dissociá-lo, quando eles veem 3 neutrinos, eles dizem, oh, isso era um neutrinos, e assim como eles mesuravam. Agora, esse é o fato, então, nesse sentido, o problema foi, em um sentido, entendido, algo foi resolvido. Mas, há a seguinte pergunta, como é que transforme um em um outro? Como é que pode ser que você tem algo e depois se tornou algo outro? Então, um colega, um muito respeito, um nobel vencedor, foi perguntado, por favor, explique, isso não podemos entender, e a sua resposta foi algo assim, ele disse, oh, é muito fácil para explicar, você só vai com o seu cachorro e o seu cachorro se tornou um cachorro. eu gostaria, tentar outra explicação, eu gostaria de conversei para você a explicação de como esse fenômeno funciona, basicamente no mesmo termo que usamos, e isso é meu atento, nos próximos alguns slides. Então, eu vou usar uma analogia, então, eu vou começar a falar sobre a luz, e mais do que a luz, em fato, eu vou falar sobre o nosso mental modelo da luz. Então, nós pensamos, depois de Maxwell, que a luz é uma vaga eletromagnética, então, quando eu digo eletromagnética e a luz que nós recebemos por telefone, nós pensamos que a luz é a mesma categoria, isso é uma vaga eletromagnética. E o que você quer dizer com a vaga eletromagnética? Isso significa um sistema entalgo elétrico e magnético. Então, por exemplo, nessa representação, esse arro, o redone representa o campo elétrico e o campo magnético são a direção ortogônica. Então, você vê essa luz propagando. Isso é basicamente o que os físicos pensam sobre a luz ou a luz eletromagnética. Então, por favor, mantenha esse tipo de modelo em mente. Agora, uma vez que nós temos em mente essa ideia de que o campo elétrico tem alguma direção, nós podemos pensar por que não escolher uma direção especial de um campo elétrico para combinar o campo elétrico em uma direção. E isso pode ser feito através de um filtro que se chama polarimete. Polarização, polaroids, até mesmo. se você tiver um campo elétrico que é um estato com o filtro elétrico em todas as direções, você usa um desses filtros, você pode escolher preferencialmente uma direção. Esse tipo de coisa, todos nós conhecem. Então, esses são, por exemplo, esses tipos de olhos que usamos em filmes ou em 3D visões, e eles trabalham basicamente com esse princípio. Então, um dos lentes é polarizado em direção vertical, o outro é em direção horizontal. em direção. Então, quando, do cinema, recebemos uma imagem, um olho recebe essa imagem com a polarização vertical. O outro recebe apenas o outro. Então, podemos trickar o nosso cérebro, e enviamos duas imagens que têm diferentes distâncias, e você acha que o objeto é 3D. Quando vemos algo com o nosso cérebro, os dois olhos recebem diferentes imagens dependendo de distâncias, e nós trickar o nosso cérebro, basicamente. Então, usamos polarização para enviar, talvez, os adultos que eu sou, lembram que no passado isso foi feito através de ropa e verde. Então, no passado, o mesmo trick foi feito não com a polarização, mas com a lente colorida, mas isso não foi tão bom, eventualmente, o resultado. Ok, então, isso é uma aplicação dessa polarização, não? Então, vamos construir essa analogia. Então, a luz, a luz, que sabemos, é uma vaga que é composta por algumas partículas que são chamadas de fotões. Eu quero dizer, isso é apenas um nome. Agora, as duas direções do campo elétrico correspondem a dois tipos diferentes tipos de fotões, que são diferentes, como cat e dog. Então, essa é a ideia. Então, a ideia é que as duas direções são tão diferentes como cat e dog. Agora, a questão que eu gostaria de discutir com vocês é se é possível transformar as duas direções, fotões, a verticale entre a horizontal e a horizontal. Então, com a luz. E a resposta é sim, qualquer chemista que vemos certamente sabe, e eu gostaria de lembrar para todas as outras pessoas que é possível que é possível transformar os dois fotões, a verticale, para mudar a direção do campo elétrico de aqui para aqui. Então, com a luz, isso é possível. E como funciona? Então, imagine que você tem um fotão como essa direção red e a roda, e você, por favor, consider a composição na direção e na direção horizontal. Agora, suponha que eu estou capaz de manter o componente horizontale não mudado, mas eu posso mudar o verde para a direção oposita. Se eu puder fazer isso, eu vou produzir um tipo de fotão ortogônico. Então, eu posso ir de esta direção para esta direção. Então, se eu puder fazer uma coisa assim, eu estou em casa. E isso é possível. há alguns cristais onde as duas espécies, o verde e o azul, os dois componentes, vão viajar com velocidade diferente. E, tendo a velocidade diferente, a fase mutua, fica diferente. Então, por interpensar, por colocar um cristal na parte desta eletromagnética, você pode transformar a direção da direção. Só para mostrar algumas dessas cristais, por exemplo, são de Brasil, em fato, eles são chamados optical calcite ou mesmo icelandia spur. Estas são como elas sejam, e você vê, elas têm muito interessante propriedades, por enviar uma espécie, você pode ter mais de uma espécie. e isso é muito interessante para ver, e eu espero que vocês tenham visto no passado. Agora, só, só, resumindo o ponto, é que, colocando um de estes cristais, você pode transformar esta direção para o ortogônio ou, se você quiser, na analogia, transformar o cachorro em um cat. Então, você vai de uma direção para o oposito. Em neutrinos, a história é basicamente a mesma. Então, um único neutrino, por exemplo, o neutrino emitido no sol, é uma superposição, é, de uma forma formada de duas partículas com diferentes massas, e depois com diferentes velocidades. Quando eles propagam, eles mudam a fase mutua, então, o que você tem originalmente é um neutrino e, eventualmente, não é mais um neutrino e isso é por isso que o muda acontece. por exemplo, no momento no produção de produção, agora você tem um neutrino e agora é muônico e agora se torna novamente. Então, isso é basicamente como nós pensamos sobre esse fenômeno. Nós pensamos que o neutrino produzido no sol não é uma partícula com uma massada, mas é uma combinação, uma superposição de duas partículas com diferentes massas e, por isso, a essas diferentes massas, elas não são stationais. Elas mudam no processo do tempo. E isso é basicamente como nós pensamos sobre os neutrino e oscilamentos. Então, essa é a analogia escrita em todos os detalhes. Então, a luz é uma vaga composada por dois tipos de fotons correspondem a diferentes direções. Por exemplo, como eu disse, os químicos usam esses tricks para analisar o conteúdo químico de alguma solução, como tanto açúcar você tem, por exemplo, na solução, porque o açúcar muda a polarização da luz. E, por exemplo, este fenômeno é apenas espontâneo. Então, o neutrino também é produzido em três tipos. Então, cada tipo de neutrinos é produzido, é uma superposição, é composto por mais partículas e, por exemplo, por viajar, mudam em um outro. E essa é a razão por que, no Nobel Prize, foi dito que o neutrinos tem que ter massa, e isso é o que foi acreditado por essa experimentação. Eu desejo que agora seja mais claro do que no Nobel Prize assinamento, então, eu escrevo eu espero, eu não sei, eu tento o meu melhor, e talvez na sessão podemos provar melhor. Então, esse é o meu melhor para o mutante. Agora, nós continuamos com o aspecto mais engraçado, vampiro, vampiro. Como você pode, eu quero dizer, oh, você está discutindo sangue, sangue? Não, não. Então, vamos voltar ao tempo greco. Então, esses são dois filósofos que tinham em mente pela primeira vez essa ideia de que a matéria é composta de uma pequena funcional unidade, que eles chamam átomos, que é a pequena parte. Nós temos uma ideia diferente de que átomos é, mas ainda estamos na mesma direção que eles levam. Agora, nós pensamos, que a unidade é átomo, nós sabemos que átomos é, nós sabemos que átomos é composta por partes, elétrons, protons e neutrons. Então, protons e neutrons são muito pesados, elétrons são muito lindos, mas são a parte mais importante para explicar a propriedade química. a propriedade. é sempre o mesmo. panel, que explica mais, isso conta zero, porque é lindos, não é pesado, e isso conta zero. Agora, a conservação das partículas lindas é um pouco mais difícil. Então, não há partículas lindas para começar com. Há uma partícula lindas e uma partícula anti-lindas. Então, no sentido, que você vê que você tem um anti-electron. Então, anti-electron conta por menos um. Então, a lei de conservação é zero das partículas lindas para começar com. Minus um mais um é, 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 que nós conhecemos para descrever a propriedade da matéria. Então, o que resta para o físico de que matéria é, ou, quais são as regras que matéria a matéria nessa transformação são essas duas matéria, ou até mesmo a primeira. Então, energia é conservada, carga é conservada, o número de partículas lindas é conservada, o número de todas as partículas é conservada. Agora, você pode perguntar a pergunta, mas o neutrino não tem carga? Como você pode dizer se isso é um neutrino ou um antineutrino. Agora, isso foi muito difícil de ser figurejado, mas nós encontramos uma maneira. Então, os neutrinos têm uma espécie como os elétrons têm. Para quem teve um curso na química, conhece que os elétrons são como uma espécie de cima, eles estão espéciem. para os elétrons, os elétrons podem rotar em uma direção e na outra. Agora, para o neutrino é diferente, em vez de, então, o neutrino se torna em uma direção, enquanto o antineutrino se torna em uma direção oposita. direcção. não é um neutrino, mas um antineutrino. Então, esses físicos gostam de sumar esse ponto dizendo que a espécie de mirror não se torna. Então, no sentido, surpresa, a imagem de um neutrino no mirror não existe. É um antineutrino. Então, a espécie de mirror não se torna. E essa é a razão por que chamamos vampiros. Como você sabe, vampiros também têm problemas com os miros. não se torna. Você sabe, quando você tenta conseguir a imagem, você não vê nada e essa mulher é muito preocupada porque ela encontrou a Drácula ou algum césar dele na terra. Agora, deixe-me só passar os últimos poucos de slides para contar-vos algo que não sabemos para certeza. Isso é, na verdade, teoria, especulação. É algo que estamos tentando entender e que eu vou discutir amanhã na minha aula. Então, eu vou começar a leitura de amanhã para o Jago e para os outros amigos que estão aqui. Então, ok, vamos concordar no ponto que o neutrino com zero charge e o antineutrino com zero charge tem a spin com esse branco arro que está em direção em direção como a velocidade. Então, esse é o neutrino e esse é o antineutrino. Agora, nós temos compreendido através dessa mutante coisa, através dessa oscillação, que os neutrinos têm massa. Mas se eles têm massa, devemos ser capazes de ir no frame restante. Nós devemos ser capazes de trazer eles para restante, como uma partícula normal. Então, normalmente, os neutrinos são muito rápidos, então, a velocidade é sobreválida. Mas se eles têm massa, pelo menos no princípio, podemos pensar para as pessoas para as restantes. Agora, as pessoas para as restantes, como podemos dizer que esse é o neutrino, esse é o antineutrino, se eles têm apenas a espinha, eles não têm a velocidade para ajudar a passar, eles são apenas o mesmo, eles são apenas o mesmo objeto tiltado, eu quero dizer, com a direção opção, de direção, nós vamos apenas ter que ver eles assim, e eles serão o mesmo. Então, no resto do sistema, a diferença entre neutrinos e antineutrino, a diferença entre matéria e antimaterra, será perdida. Então, se isso é verdade, e isso é uma especulação do italiano fisico Ettore Majorana, neutrinos e antineutrinos no resto do frame serão o mesmo. Então, eles serão exceções. Então, no sentido, enquanto todas as outras partículas, por exemplo, o elétron é diferente do antineutron, porque o elétron é charge menos 1 e o antineutron é charge mais 1, para o neutrinos, no resto do frame, eles serão apenas o mesmo partícula. Então, isso é uma maneira divertida de mostrar o ponto, então, é como Orfeu, que é capaz de ir do mundo do vivo para o mundo do morto, de partícula para o antipartícula. E isso não é só uma metáfora ou apenas uma forma de lembrar que havia um filme produzido por Itália, Brasil e França um pouco atrás, mas para dizer, para dizer, uma espéculação interessante. Então, o físico acha que isso é muito interessante, não? Então, nós sabemos que, e isso são as últimas duas slides, então, observações nos dizem que o universo é full de matéria, mas não de antimátria. Então, nós sabemos da teoria que o antimátria pode existir e isso é tão legítimo, tão legítimo, tão legítimo como a matéria, mas o universo é full só de matéria. Então, a cosmologia, mas, dizia que, no tempo, o Big Bang, o universo era full de antimátria. Então, a pergunta apareceu, e, de fato, foi propostado pelo cientista Sakharov, um Nobel, e, de fato, o dissidente, é uma pessoa muito interessante, ele perguntou a seguinte pergunta, é possível que a matéria seja criada? Isso não é uma questão sobre a religião, é sobre a teoria das partículas. Sim? Agora, a teoria que nós sabemos, a teoria que nós chamamos modelo de padrão, o modelo de padrão, diz que não, não é possível. Eu quero dizer, no modelo de padrão, a matéria que você tem, você sempre vai ter. Então, a matéria é stable, e não muda. Então, isso não pode ser realizado. Mas, este modelo é incompleto, porque este modelo diz que os neutrinos são massos. Então, se consideramos atentamente a teoria de Majorana, esta teoria tem uma briga entre matéria e antimátria. Então, os neutrinos, são as partículas que podem ir de matéria para antimátria. E, assim, eu vou mostrar imediatamente, esta teoria predica, em um sentido, a matéria de criação. A matéria de criação é realizada muito simples. Então, se você tem dois neutrinos, que se tornam dois protones, um elétron, dois elétrons, e então, os dois neutrinos, sendo matéria e antimátria, cancelam a forma, eles, se anulam, então, você finalmente violenta a lei de conservação de matéria. Você vê que você tem dois partículas, pesadas, de cada partícula, de cada partícula, mas aqui você tem a criação de dois partículas Então, se a teoria de Majorana é certa, há pelo menos um processo que é potencialmente observável onde matéria, particularmente elétrons, são criados. E estamos procurando esse processo em muitos laboratórios no mundo, incluindo na Itália. Então, isso é apenas o mesmo, um núcleo muda sua carga aumentando de dois unidades e dois elétrons são criados, levando a matéria de matéria. Agora, a resície. A resície, eu acho que, basicamente, essa metáfora que eu introduziu, esses gatos, vampiros, mutantes, são apenas uma boa maneira de lembrar algumas propriedades dessas partículas, digamos, mnemonicas, uma memória, uma memória, nós vamos dizer, em Itália. Em particular, o gatos, significa a possibilidade de que a partícula passe através de matéria, através do céu, em particular. Mutantes, significa que o neutrino sendo a superposição de partículas de diferentes massas não são estabilizados e, como eles passam ao longo, eles continuam mudando, e o vampiro, como eu explico, é essa propriedade de que os neutrinos não têm uma imagem Agora, um pode ser preocupado, mas, tem muita imaginação nessa atitude, mas, enfim, foi Einstein para nos lembrar que a imaginação é muito importante, não só na literatura ou em outras atividades de atividade humana, mas também na ciência. Quando começamos algo novo, a imaginação é muito importante. O único problema é que não devemos ser confusados, e devemos usar um sentido crítico com a imaginação. E acho que estou terminando, então, muito obrigado pela atenção, e eu estaria muito feliz se alguns de vocês tiveram curiosidade ou perguntas para abordar. Obrigado. 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 Este processo de transformação contínuosa entre anti... 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 Sim, este processo de variante tipos... Sim. Este processo É contínuo? É contínuo? Sim. É contínuo? Sim, é contínuo. É contínuo, mas, na prática, não se torna mais mesurável depois de algum tempo. Quer dizer, na primeira transformação, você pode monitorar através do experimento. E nós fizemos isso. Por exemplo, no caso do Sol, é tão rápido, essa transformação, é preciso que você faça uma avaliação. Então, você encontra que há um pouco de isso, um pouco de isso, um pouco de isso. Você não vê neutrinos irá e abaixo. Eu quero dizer, para ver essa viga, realmente, oscilitação, na verdade, você tem que não estar muito longe da região da produção. Se você estiver muito perto, você não vê nada. Se você estiver na região da região, você vê viga, e então, eventualmente, você encontra uma avaliação. É só uma propriedade da região da região da região. É por causa do fato que oscilitação se torna tão rápido que, na prática, nós não podemos ver elas. Mas é lá. Mas essa é a história. Essa teoria, dá uma certa forma de instabilidade ao conceito do universo. Sim, há muitas dessas situações. que, por exemplo, o fato de que há, não sei, o neutro, que é tão familiar para nós. Nós dizemos, nós dizemos, e nós dizemos, o neutro, é uma ótima parte, mas eles são instáveis. Essas partes não vivem para sempre. Eu quero dizer, eu quero dizer, em 15 minutos, eles desigam e mudam na natureza. Isso dá uma sensação muito ruim. Eu quero dizer, se a teoria de Majorana é certo, isso é verdade para toda a matéria. Eu quero dizer, mesmo a matéria normal pode, eventualmente, desigirá-se por um longo e longo e longo tempo. Então, nós dizemos, que o diamante é para sempre. Talvez não. Eu não sei. Psychologicamente, isso pode ser engraçado, mas isso é interessante. Então, nós gostaríamos de ver, de alguma forma, se isso é verdade ou não. Mas, em uma sensação, nós apenas procedemos e aprendemos o que vemos. Sim, sim. Você mencionou, que os neutrinos vêm do céu. Estava perguntando se eles vêm do outro lugar. Sim, sim. As outras estrelas, como você sabe, são tão febre com a luz, que, de fato, eles emitem neutrinos, mas nós não conseguimos eles. no outro lado, há algumas situações especiales de estrelas. Por exemplo, quando alguns de estrelas, grandes estrelas, o que as pessoas chamam de supernova, uma grande quantidade de neutrinos é emitido, e, em segundo, nós recebemos muitos deles. E isso, nós já testamos. Além disso, há neutrinos, que são ainda mais energéticos, que vêm do outer espaço, do cosmos, que nós recebemos em um experimento chamado Ice Cube. isso é muito interessante, mesmo que ninguém conhece de onde eles vêm. Então, isso é muito emocionante para os cientistas, porque algo completamente novo foi visto, e nós estamos apenas pensando e fazendo propósitos sobre isso. Outro caso, que também é interessante, é que, mesmo que a Terra que contém Uranium, que contém outros radioactivos, como Torium, e até mesmo a Terra é radiando esse neutrinos. Na verdade, isso é antineutrino, em caso, eles são chamados geoneutrinos, como a Terra, e eles foram visto, e, assim, nós aprendemos que, de fato, que é o contente de Uranium, até mesmo, não apenas na superfície, mas até mesmo na Terra. Então, isso também é interessante. Eu quero dizer, eles são muito interessantes para esses aspectos de astronomia, e talvez mais. Então, nós pensamos, que o universo está full de neutrinos, até mesmo, depois do Big Bang, tantos deles são produzidos, mas isso é quase impossível de ser visto. Por exemplo, se alguns de vocês, eu quero dizer, da minha classe em Física, estão capazes de desenvolver uma maneira de conseguir esse Big Bang neutrinos, você terá um preço fácil nobel. Então, é só um bom exercício para experimentar. Como percebemos os diferentes espinhos do neutrinos? Os diferentes espinhos do neutrinos? Sim, eu acho que isso eu deveria responder no chino, porque isso é muito difícil. Não, eu estou brincando, eu estou brincando, não, não. Então, é muito difícil para explicar, mas deixa eu tentar dizer, como vocês entendem, nós não vemos, muito frequentemente, nós não vemos neutrinos diretamente, que nós vemos, no sentido, através de outras manifestações. Agora, nós temos um neutrinos emitido em um lado e um elétron no outro lado. Agora, o elétron lembra o espinho do neutrinos. Então, nós temos uma situação, por exemplo, que nós temos uma transição de um núcleo que tem zero spin para zero spin, então, o sistema total deve ser zero, e os elétrons, que os elétrons, que são emitidos, devem ser em uma direção em outra direção. Essa é a maneira. então, você tem que estudar o elétron, isso é basicamente o método. Então, você tem que encontrar o sistema núcleo que você tenha certeza de que o espinho seja compartilhado de alguma forma. E se você encontrar que o elétron sempre pointe em uma direção, você tem certeza de que o neutrinos pointe em outra. É um pouco indiretivo, mas esse é o melhor que poderíamos fazer. Há outros métodos. Um deles, de fato, concerne a partícula que foi estudiado por Cesar Lattes, pion. Então, o fato de que o pion tem uma certa propriedade quando ele desintegra, ele mostra que os neutrinos têm sempre um spin, isso é mais difícil para explicar, mas talvez é mais conveniente para os cientistas. Eu não sei se você é estudante de Física, ou não? Então, ok, os pions, para alguma razão, é melhor para emitir muons, que são mais severos do que elétrons. E as pessoas perguntam, oh, por que? Eu quero dizer, elétrons e muons é o mesmo para os pions. Por que prefeririam isso? E uma explicação é conectada ao fato de que os neutrinos têm apenas um spin. É difícil de explicar. Ok, eu deveria tentar com o chinês, talvez. Obrigado. Muito obrigado. E aí while O professor Vamos abrir 3 2 2 2 2 2 2 2 a matéria, a matéria, a simetria, dependendo. Absolutamente certo. Eu quero dizer que em todos os outros casos, os outros particulares, os principais particulares, os elementos elementos, como gostaríamos de dizer, na física, que sabemos, que são elétrons, quarks e neutrinos, eu quero dizer que os únicos particulares que são, ao mesmo tempo, matéria e antimátria, possivelmente, são neutrinos. Eu digo possivelmente, porque isso é sugestido por esta liga lógica, por esta especulação, por esta teoria de Majorana, mas nós não estamos seguros sobre isso. Então, eu acho que é muito razoável considerar essa possibilidade, por razão que eu te disse, mas nós não sabemos experimentando. Então, esse processo, esse que eu mostrei aqui, esse que nós gostaríamos de observar, e nós estamos tentando muito, mas ainda não encontramos nenhum evidência. Então, nós pensamos que ele deveria estar lá, em algum nível, e nós tentamos melhor experimentar, maior experimentar, melhor experimentar, melhor, melhor, e nós esperamos que, eventualmente, nós vamos verá-lo. Mas, eu quero dizer, eu tento explicar algo sobre o passado, algo do presente, e isso é algo sobre o futuro. Talvez. Obrigado, muito obrigado. Eu também acho que isso muito emocionante, e estou trabalhando muito sobre esse aspecto vampiro, sim, do neutro, sim. Obrigado, muito obrigado. Então, eu me desculpe, eu acho que essa conversa estava tentando fazer algo muito difícil, um conversa de partículas elementais, que é quase impossível, é algo que nós não experimentamos. Eu quero dizer, para nós, o físico, é um trabalho de todos os dias, no sentido, nós pensamos, pensamos, mas ainda, eu quero dizer, eu não temos um neutro em nosso lado, então, nós temos que usar muito a mente, a imaginação, e a matemática, que é muito útil. Eu acho que Carlos falou outra pergunta. Simulando. Só para summarizar, o que são os propriedades que nós sabemos até agora sobre neutrinos? Sim. Sim. Ok. Os propriedades que nós sabemos sobre neutrinos, eles são quase invisíveis, que eles são, em um sentido, muito pequenos. Nós, em um, quantificamos a transversal size, no? Eu digo, eles são tão pequenos que eles passam a matemática. Então, isso é a propriedade da interação. Nós sabemos que eles são produzidos em um certo tipo de interação, que existe, porque é o interação que a gente tem que funcionar. Eu quero dizer, isso é o mesmo interação que o hidrogeo é fuso em ilium. Então, é algo que, eu quero dizer, é absolutamente claro para nós, que nós sabemos, que eles existem, claro, nós sabemos que eles obedecem essa propriedade de transformação, e nós o atribuímos ao massa. Então, nós pensamos que a neutrinos é uma grande massa, even though this is so small that we are not able to make some rush neutrino versus light we tried, by the way when the supernova was seen in 87, so we took our clocks, say oh, so neutrino are coming now light is coming now, maybe we measured that delay of neutrino due to mass but we found nothing, so somehow the mass is too small, so somehow we have all this indirect way of measuring the mass we do not have some gauge, some bilancia balance to weight really the neutrino but we think mass is there and we think that neutrino have this funny property of being matter and antimatter at the same time, so they obey this Majorana hypothesis, even though this is something that is matter of research, so then other people think that neutrino are even stranger so that there are other type of neutrino which are not only quasi invisible but really invisible and they just mix among them just to trick us or to make our life more difficult they are called styraniotrino interesting curious speculation but I mean, not proved till now so something, we know something we sort of guess and many things we just are talking about it's not that different from literature I would say even we like very much to talk say, oh could be this could be that, could be that and sometimes I mean, we find it right but very often we are just saying I mean funny things like I did today thank you very much thank you Obrigado.